Bom, senhores, antes de iniciarmos, quem quiser fazer o download, o download livre, está na descrição, se encontra na descrição deste vídeo. Ok? Então, livre e gratuito, como tenho mais de 800 animações que estarei postando no dia a dia, e aqueles que interessarem para fazer o download, podem fazer diretamente aqui na página do Youtube, ou em nosso site oficial, onde tem muito mais animações. Bom, aqui nesse caso, um exemplo, uma animação em flash, sobre os disjuntores DR, que é o disjuntor residual, diferencial residual. Ele faz uma pequena diferença de tensão com fluxo elétrico, e obtendo essa carga, esse vazamento, esse desvio, ele tira a sua operação. Ok? Ele desarma. Então, vamos aqui ver o primeiro exemplo, sem o DR. O interruptor diferencial, ele tem como função principal, proteger as pessoas, ou o patrimônio, contra faltas à terra, ou falhas, evitando choques elétricos, evitando choques elétricos, que machuquem as pessoas, evitando incêndios, e protegendo o patrimônio. Podem observar que o garoto enfiou um metal ali na tomada, e fez um fechamento para o terra, levando-se assim ao choque elétrico. Com o DR, o interruptor diferencial tem como função principal, proteger as pessoas, ou o patrimônio, contra faltas à terra, evitando choques elétricos, que machuquem as pessoas, incêndios, ou patrimônio, proteção ao patrimônio. Nesse caso aqui, o disjuntor desarmou, ele desarmou no momento que o garoto teve a carga sobre ele. A tentanização faz com que os músculos se contraiam e o indivíduo não consiga largar o objeto energizado. Observem aí o fechamento ao terra, representando a tetanização, que é o enrejecimento dos nervos. Parada respiratória. O choque elétrico pode causar paradas respiratórias, quando há essa operação, ou essa falta de estabilidade dos centros nervosos, e contrai os músculos relacionados à respiração, causando a asfixia. Pode ver aí que o menino fica, está ficando roxo, né? Que é a falta de oxigênio no sangue. Queimaduras. As queimaduras elétricas é mais sérias do que aparenta, pois quando esse fluxo elétrico atravessa o corpo, ela destrói músculos, nervos e vasos sanguíneos, podendo assim resultar em uma profunda alteração do balanço ácido ou da base de produção biobinura, que é a eliminação das hemácias ou de hemácias pela urina em decorrência da destruição muscular. Acarretando, obviamente, acarretando, em sérias alterações da função renal. Aí ele já ficou escurinho. Fibrilação ventricular Fibrilação ventricular O coração possui um ciclo de batimentos regulares, como se fosse um relógio, um clock. Se uma pessoa sofrer um soque elétrico, no período que, conforme o gráfico ali, ou seja, no intervalo que o coração permanece parado, ele sofrerá uma desregulação de todo o batimento cardíaco, né? O coração não estará mais compassado. Sofrerá uma grande desregulação de todo o batimento cardíaco. Essa consequência, senhoras e senhoritas, de desordenação de batimento, pode causar a falta de oxigenação no cérebro e nos órgãos, levando à morte. Observem o gráfico. Observem o gráfico. Efeitos fisiológicos da eletricidade Quanto maior a corrente elétrica durante o choque, maiores serão os danos à saúde. Parada cardíaca, um ampere já é o suficiente. Riscos de fibrilação irreversível, quer dizer, não tem mais jeito. 75 miliamperes Risco de paralisia respiratória, 30 miliamperes. Vocês podem observar que a corrente é baixa. Nenhum efeito se for interrompido até 5 segundos, no caso de 10 miliamperes. Ligeira contração muscular para 0,5 miliamperes, ou 0,5 miliamperes. Sensação de formigamento 0,1 miliamperes. Quer dizer, é uma corrente baixíssima. Portanto, quanto mais vai aumentando o fluxo elétrico, mais o indivíduo está próximo do óbito. Um ampere, parada cardíaca, total. Dando a continuidade, os senhores podem fazer o download. E vocês mesmos, dando o prosseguimento a essa animação, ela é bem extensa, ela é ótima, completa, para o entendimento na íntegra do que seria uma descarga elétrica. E vocês mesmos, dando o prosseguimento a essa animação, ela é bem extensa.